Nossa mãe é rica, nós vivemos como pobres Nós católicos apostólicos romanos vivemos como pobres, eu fico muito triste com isso Nós vivemos miseravelmente na miséria espiritual Não, não é uma pobreza nem miséria física, material que eu estou falando, não, de dinheiro, não é isso Estou falando de miséria e pobreza espiritual Nossa mãe é rica, a igreja é riquíssima de tradições A igreja é riquíssima, tem um magistério riquíssimo, grandes santos, grandes devoções Grandes encíclicas de grandes papas Nós na ignorância que nós fomos mantidos nas últimas décadas vivemos como pobres Como pessoas que simplesmente assim não conseguem se segurar na fé Parece assim uma corda, você segura uma corda fininha e ainda por cima Parece que é assim cheia de gordura de porco, cheia de óleo Você segura, mas você quer subir, mas aquilo escorrega Justamente porque fizeram isso, né? Deixaram o caminho escorregadinho para que a gente escorregue mesmo e caia para o caminho do inferno Que é aquela estrada larga, tranquila A estrada para o céu é difícil, estreitinha e sofrida Certo? Então meus irmãos e minhas irmãs, é lamentável as coisas que a gente vê na nossa igreja Que o Senhor vai mostrando para a gente aos poucos Esse livro mês do Rosário é uma preciosidade É uma preciosidade Hoje eu pedi ao Senhor que não conhecia o Monsenhor Ascânio Mas que por esse livro ele estivesse no céu Pelo bem que ele fez a tantas almas com esse livro e com o outro Tenhamos compaixão das almas do purgatório Por esses dois livros que ele estivesse no céu Que o Senhor, se ele não estivesse no céu, levasse em consideração Perdoasse a alma dele, levasse ele para o céu Pelo bem que ele já fez para tantos e vai fazer para nós agora Para nós é a igreja verdadeira Uma porta no tempo aberta para uma igreja que não existe mais E que provavelmente você nem ao menos conheceu Se conheceu, conheceu o restinho O finalzinho Você vai ver o que você vai ver O Senhor tem mostrado coisas maravilhosas para a gente Muito maravilhosas Você fala, meu Deus, isso é que é igreja Isso aí é a nossa igreja Essa é a nossa igreja Esses são papas de verdade que fazem encíclicas dessas São papas de verdade, que maravilha Vem rezar com a gente Todo dia, 18 horas, nós temos o Santo Terço ao vivo Com formação, inclusive, estudo bíblico Também, todo domingo, 9 horas da manhã Temos comunhão espiritual na nossa celebração litúrgica Chamada Encontro com Jesus Continue sendo católico aí como nós Na sua casa, na sua igreja doméstica Vem rezar com a gente na paróquia Sagrada Fast Tours A paróquia espiritual das igrejas domésticas Eu espero você aqui Faça como centenas de pessoas no Brasil e no mundo estão fazendo E vem rezar com a gente Deus abenço a nós Amém Amém Pérez